Agora eu quero uma introduçãozinha musical para a gente receber o nosso convidado da noite, ou ele que é um bottom maker, performer, graphic designer, multimedia man. Estou falando de Hélio Leites, essa figuraça. Vem aqui Hélio, por favor. Hélio Leites, eu apresentei você como bottom maker. Quem faz botão, fazedor de botão. Performer graphic, faz uma performance gráfica. E designer também de designer. E multimedia man. Está aí então, nosso querido Hélio Leites, ele que faz muito sucesso com pessoas de todas as idades. Tudo bem, Hélio? Mais uma vez. Tudo bem. Boa tarde a todo mundo aí. Então, essa definição aí não é minha não. Isso aí é do Rodrigo Garcia Lopes. Rodrigo Garcia Lopes. É, lá de Londres. Ele esteve aqui com a gente, nosso amigo. Não, ele tentou decodificar. O problema é isso, né? Quando se faz uma coisa diferente, assim, daí todo mundo quer. Não, vamos decodificar ele. Ah, ele é o significador de significância. Ele é isso, ele é aquilo. Daí, assim, eu vou deixando livre para as pessoas. Quem que sou eu? Um cara que tem um cabelo desse aqui, meu filho. Você não pode exigir muito dos outros. Não, mas quer dizer que para onde você passa o adjetivo que as pessoas vão me dando, você vai incorporando e ele vai crescendo. Porque, de repente, o cara diz, você é um significador de significância. Minha mãe leu aquilo lá no jornal, falou para mim assim, ele não está querendo detonar você? Imagina, o Leminski não está querendo detonar você? Eu disse, não, hoje em dia está assim. A pessoa detona você para depois te pegar lá pelo colarinho e dizer assim, não, ele não é louco, não, ele é performer, ele é, sabe, é multimídia, amém, essas coisas todas. Isso é verdade. Daí eu acho que é uma coisa, assim, natural do ser humano, né? Quando ele se sente em uma situação um pouco confortável, ele quer trazer as referências para ele, ele quer decodificar o que é aquele cara que usa um boné desse aqui. Aí fui lá na Câmara Municipal, o lugar mais nobre que tem na cidade. O guarda só fez assim para mim, olha. Não. Porque era uma homenagem para o Careca. Quando ele fez assim, eu olhei lá para dentro, eu vi o Careca e falei assim, ô Careca, o cara não quer deixar eu entrar aqui, não. Todo mundo que estava lá olhou para fora assim. Aí o cara que estava organizando lá falou, não, deixa, deixa, deixa. Daí eu fui lá e disse assim, sabe o que é? Esse boneco é uma homenagem para o Diógenes. Vocês já viram falar do Diógenes? O cara da Lanterninha que foi procurar alguém? Não, o cara da Lanterninha, o cara mais inteligente do mundo que usava uma Lanterninha para alugar os outros. Aí ele morava dentro de um barril. Como o Chávez. Aí esse dia eu descobri que cínico em grego quer dizer cão. O Chávez não é o cão? É o cão, é. É o cão da SBT. Você pode ver lá, ninguém liga para ele, não tem pai, não tem mãe. Vive de migalha dos outros, de sanduíche de preso. Aí o Diógenes morava dentro do barril. Aí um dia chegou um rei lá, chamado Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande já tinha ouvido falar dele. Falou, ô Diógenes, você que é o Diógenes, sou... Ah, eu ouvi falar que você é muito inteligente, eu queria te dar um presente. Ah, presente, está bom, então... Daí o Diógenes olhou, viu que ele era o rei, disse assim, presente de rei. Olha, galera, eu nunca aceito presente de rei, porque ele sempre perde o troco. Aí o Diógenes disse assim, ah, eu não quero presente, não. Aí o rei ficou tão... Ela disse assim, mas por que você não quer? Vou te dar presente de rei, castelo, mulheres, comida. Ele disse, eu não tenho lugar para guardar. Quem mora num barril, não tem lugar para guardar presente. O rei ficou tão puto, falou assim... Desculpa, não sei se pode falar puto, pode. O rei ficou tão puto... Puto. O rei ficou tão... Puto. É, e falou assim, para os soldados dele, todos os soldados de Kinder Ovo. Ah, prenda o barril desse idiota. Quando se chama um homem inteligente de idiota, na hora ele fica idiota por circunstâncias. Sim. Por uns 10 minutos só. Sim. Quando chamarem você de idiota, fiquem idiota por uns 10 minutos. Você também. Mas depois volte. Daí ele voltou, depois dos 10 minutos. Ele voltou e disse assim, porra, esse cara vai me prender o barril só porque eu não quero presente? Oh, eu vou pedir um presente, sim. Aí o rei ficou eufórico. Oba, 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 chegou lá no barril dele. Ele já tinha entrado no barril. Ele chegou e falou, oh, o que você quer, o que você quer? Aí o idiota olhou para ele e disse assim, eu queria que você saísse da frente do meu sol. Foi nesse dia que o Alexandre do Grande ficou pequenininho. Enfiou a violão no saco e saiu. Quando ele estava longe, o idiota disparou uma flecha. Ninguém viu a flecha. Na flecha tinha uma fita. Ninguém viu a fita. Na fita tinha uma frase. Ninguém viu a frase. Olha que demorei para decorar isso. Ninguém viu a fita, nem a frase. Nem a fita, nem a frase, nem a... Nem nada. Nem nada. Aí, quando ele esticou, pegou na roupa do rei, assim, aquela flecha, daí aquela fita. Sabe o que tinha escrito naquela fita? Em letras esculpidas em Madre Pérola. Vocês já esculpiram em Madre Pérola? Impossível. Ela se desmancha tudo. Estava tudo esculpido em Madre Pérola, uma frase. Não me tire o que você não pode me dar. Que é um conselho que eu dou para quem passa na frente desse teatro. Nunca tire dos outros, porque você não pode me dar para elas. Puta, só que daí eu fui falar nisso aí, tinha uma sessão, uma plateia, assim, aí o idiota, né? A língua, né? Eu vou contar uma história de honestidade. Tem alguém aí que você acha honesto que levante a mão? Só que daí, assim, eu não estava olhando. A hora que eu levantei assim, não enxergava ninguém, meu. Puta, me fodi. Eu não sei quem que era honesto, quem que não era. Uma coisa tão difícil, né? Então, esse aqui é um teatro de boné. O teatro de boné é um jeito de se pôr para o lado de fora da cabeça o que você não tem dentro. Uma professora entendeu justamente o contrário, que é para as crianças botarem para o lado de fora da cabeça o que elas tinham dentro. Eu disse assim, essa frase é sua, a minha é completamente diferente. Então, esse é só uma... Para vocês terem uma coisa... Eu fui lá na Grécia... É, pois é. Para falar de honestidade, que é a coisa que a gente está mais precisando. É, Lio. A definição do Rodrigo Garcia Lopes, né? Com a qual eu apresentei. Mas qual que é a sua autodefinição? Um contador de histórias? Não, é uma alma pedindo expressão. Adélia Prado. Não sei se vocês conhecem a Adélia Prado. Se tem gente que tem parte com o diabo, a Adélia tem parte com Deus. Mas daí, com um jeito tão maravilhoso que ela diz assim... Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Como ele mesmo dizia, durante muito tempo moramos numa casa amanhecendo sempre. Chama impressionista. Aí eu tiro o chapéu para o seu ver. Daí, no livro dela, veio uma frase lá, descrita assim... Entre aspa. Uma mulher que tem parte com Deus não precisa de aspa. Você já viu? Você quer saber a orientação sexual de uma pessoa e diga assim... Bota alguma coisa entre aspa. Tem gente que faz assim. Eu já vi gente que fazia... Como é que você faz, Elio Barbosa? Vamos lá. Dá uma demonstração. Sabe o que é que geralmente a pessoa bota aspa? Por falta de personalidade, por falta de discurso próprio. Você vai falar a palavra dos outros? Não, meu, usa a sua. Só que daí, no livro da Adélia, veio lá, suportar-vos uns aos outros. Pô, era o décimo primeiro mandamento. Já ouviu falar do décimo primeiro mandamento? Estou ouvindo agora. Suportar-vos uns aos outros. Qual que é a coisa mais difícil hoje do mundo? Desculpa, Elio. Elio suportar, Elio... O outro aqui só fica alugando, né? Hoje nós temos o Elio e o Elio, né? A dupla incrível. Nossa, falei para o CX. Essas coisas do como fala... Nessa mala aí tem de tudo, hein? Tem. Olha só. O que é isso? Estou procurando minha autodefinição. Já respondi aquela. Já respondi aquela. Mas pode continuar respondendo à vontade. Daí sabe o que é? Isso aqui é... Qual que é a doença que mais mata no mundo, professor? A raiva. A raiva. A raiva. Claro, hoje em dia, lá no Iraque, o cara está com raiva do outro time. Sabe o que faz? Monta uma bomba lá, 40 pacotes cada vez, não é? É. Daí a raiva mata de batelada, de baciada. Daí você está com uma raiva do cara lá, você diz assim, pô, te dou 10 anos para você ir lá, dá um teco na cabeça do cara. Meu, as pessoas estão tão piradas que vão. Então a raiva é uma coisa muito difícil de se trabalhar ela. Daí se você não tem remédio na farmácia, ó, quem está ouvindo nós aqui, não adianta ir na farmácia. Na farmácia não tem remédio para a raiva. Então você tem que ir na terapia. Por isso que cachorro é melhor do que gente, porque a do cachorro acabou. Teixe, teixe. Acabou, né? A raiva do cachorro acabou. Daí você escreve o nome da pessoa que está com raiva aqui, a lápis, nessa plaquinha. Uma espécie de malhação de Judas. Aí a pessoa vai dizer, ah, não tem lápis. Tem sim, vai pendurado aqui na peça. Parece um lapisinho. E vai uma borracha. Para mostrar que a raiva é passageira. Aí embaixo daqui, ó, não sei se estão... Tem macro aí? Aquele xarope, né? Se tem macro aí, bota a macro aqui. Um ratinho malhando e um queijinho lá em cima. Aí antes de dormir, você vai lá, malha, 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 malha. Isso aí tem que dizer antes de dormir. Até te dar sol. E quando te dar sol, se soca a raiva, ela foi embora. Aí soca esse pá, vai dormir tranquilo. No outro dia, você acorda rindo da raiva, pega a borracha, vai lá, apaga e aprende a lição. Não queira ser bravo quando basta ser inteligente. Olha só. Daí sabe aonde que eu catei isso aqui? Eu não catei em livro, não. Catei em um quadro negro que tinha o meu guru lá no Pilarzinho. Ele tinha um quadro negro. Daí ele escrevia todo dia uma frase. Aí se eu não andasse depressa, chovia, meu, eu perdia a frase do dia. Só que às vezes era a frase dele, às vezes não era. Daí um dia eu cheguei lá e falei, essas frases que o senhor escreve aí é sua? Ele disse, não. Às vezes é, às vezes não é. Eu pego os dias e vou lá na frente do quadro. Daí me assopram. Daí ele escreveu cada frase lá. Olha essa. Não queira ser bravo quando basta ser inteligente. Nossa, se a gente não for inteligente, a gente não sai até ali, a gente briga com o cara aqui. Desculpa. É só o exemplo? Sim. Não é? Então o negócio é o seguinte. Quando você está com raiva de uma pessoa, você não precisa amassar ela feito uma latinha, dar 40 tiros nela. Sabe o que você faz? Você usa esse aqui, é o artesanato universitário. Está certo. Não tem forró universitário? Tem. Esse é o artesanato. Sertanejo universitário? Tem. Regue universitário? Regue universitário. É lá da Universidade da Jamaica, é regue universitário. Então esse aqui é o artesanato universitário. Daí essas saídinhas assim, para você resolver aqueles problemas seus. Aí um amigo meu comprou, o Sérgio Mercury, levou para a Argentina. Ele disse assim, olha, não falei nada para a minha filha. Cinco dias depois estava escrito papá. O menininho escreveu papai, ó. Mas é muito útil mesmo, né? Você sabe por quê? Porque esse negócio que você está falando é verdade. A coisa de você guardar raiva, guardar rancor, é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Na verdade, é doença mesmo, né? Exatamente. O câncer é derivado disso aí tudo, né? Segundo alguns entendidos. Agora, é bottom maker. O Hélio Leite... Boto de botão, é boto de bota mesmo? Não, claro, eu fiz sacanagem com você. Desculpa. Aí essa bota aqui era de um cara que chamava César Bondi, não sei se vocês conheceram. Aí César Bondi, ele sempre assim, putz, me dava uma força. Sabe aquela pessoa que te estimula? Ah, vai contar a história na escola da minha criança? Eu disse, eu cobro 70 reais. Nunca tinha ido comprar. Ele pagou 70 reais para me contar a história na escola, no dia do aniversário da filha dele. O filho dele ficou com uma vergonha total, menino, mas aquele dia ela abriu uma porta para mim. Foi a primeira vez. Daí eu descobri que eu podia contar a história na escola. E depois que o César Bondi, você sabe que ele morreu já. Faleceu, né? Aí a mulher dele passou um... Uns dias a mulher dele veio com o pé da bota dele, que ela pintou, a Cátia Horta. E disse assim, Helio, o meu marido gostava tanto de você que eu vou te dar um pé da bota. Aí não posso vender, né, meu filho? Claro. Daí eu falo assim a história, Vocês aí, ó, criança, o que vocês fariam com uma bota furada dessa? O que que se faria? Jogaria fora. Aí o idiota... Claro que eu jogaria fora, mas... A elegância dessa vai... Aí jogaria fora. Daí o idiota que vai lá fora buscar sabe para quê? Daí eu fiz uma reciclagem, eu fiz uma biblioteca para o ratinho de biblioteca. Sabe por que ele está lendo rápido? Não. Porque o livro é de queijo. Moral da história, com criança é igualzinho, você tem que ver o que que a criança gosta para daí fazer ela se apaixonar pelo livro. Sim. Está vendo essa escadinha aqui? Sabe para que que serve? Para chegar na sabedoria. Eu pergunto para as crianças assim, você quer ser sabido ou quer ser burro? Todos eles querem ser sabido. Então, para chegar na sabedoria, só tem um caminho, começa na criança. Depois vira degrau, depois vira dia, depois vira um sonho. Está vendo o X ali? É o sonho da pessoa. Se você não pedir nada para a vida, o que que a vida vai dar para você? Nada. Nada também. Então, vamos pedir. Aí o menininho fala assim, ah, eu não vou pedir nada. Eu disse assim, quando a pessoa não pede nada, sabe o que que Deus faz? Deus bota ele para arrastar a pedra para construir o sonho dos outros. Então, quando você vê alguém fazendo força na rua, não fique com pena dele, não fique com dó dele, porque lá não teve sonho. Urra! Daí o menininho diz, ah, tá bom, eu quero carregar a pedra. Então, escreva ali, daí eu tenho um papel que eles escrevem, é um banco de sonhos, criança deposita o sonho dela. Aí o menino escreveu, carregar pedra. Daí ele falou assim para mim, naquelas britas bem pequenininhas. Oh, já queria ser motorista. Então, o que que eu fiz? O resumo dessa história. Mas daí tem assim, coisas maravilhosas. Por exemplo, o menino que chegou lá e disse assim, eu queria melhorar a minha mão. O menino de seis anos queria melhorar a mão dele. Daí ele não tinha a mão, a mão dele terminava aqui, os dedinhos eram pequenininhos aqui. Mas ele agarrou o lápis ali, daquele jeito, escreveu o nome dele, Nicolas e seis anos. Aí o idiota aqui não aguentou e falou, ah, você não precisa melhorar nada. Conheço gente que tem os dedos tudo perfeito e não escreve o que se escreve. A mãe dele teve uma crise de choro, falou assim, nunca ninguém teve coragem de falar isso para ele. Só o idiota aqui para falar, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma bota furada, entrei na casa da pessoa pela porta da frente, que são os filhos, e revelei para a família o sonho da criança. Aí sabe o que que é? A família não vai se importar com o sonho dela, porque o problema é esse, quando o pai quer passar para o filho o sonho dele. Vocês podem ver os políticos. É isso aí. Pode falar? E tem muitos que são filhos de polícia e são políticos. Não, o pai quer que o filho seja, claro, uma mamata daquela, né? Então, a minha ideia mais ou menos é essa. E você ensinando para a criança a reciclagem, deixando ela pegar, você ensina ela com emoção. Então, olha a emoção de você chegar, quantas pessoas saem de lá sem que saem se segurando, porque você entrou na casa dela, meu filho. É isso mesmo. E na casa é no coração, né? O lugar sagrado que é a casa, o ambiente do convívio. Ah! Olha só, hein? Já enriqueceu. Helio, você então é um contador de histórias. É. E as crianças, como é que é a reação das crianças com esses objetos? Querem ficar com objetos depois? Você tem também? Não. Como é que funciona? O legal é isso, que daí elas fazem oficinas, professora de arte, que você sabe, o currículo escolar, assim, ele demora muito para se adequar, né? Então, a reciclagem é uma coisa assim, o mundo é uma usina insuportável de lixo, né? É verdade. O que a gente faz de lixo? Olha isso aqui. Isso aqui é do Museu do Óculos. Ele é um óculos para você visitar o rio, é o óculos da bala perdida. O cara bota você na mira lá, daí vai dizer assim, pô, aquele cara já está com o olho fodido, não vou foder o outro, né? Daí as pessoas inventam óculos e mandam para a gente. Esse aqui é um exemplo. E é muito útil, né? Bacana. Tem toda essa mala aí. Olha esse óculos. Olha. Esse aqui é da Efigênia, vocês conhecem a Efigênia, né? Conhecemos. grande, né? É. A Efigênia é a artista que faz arte com papel de bala, só que o discurso dela é mais concreto do que qualquer outro artista da cidade. Porque ela fez com emoção. É uma mulher que chegou em Curitiba passando fome, achou um papelzinho de bala, torceu ele assim, ó. E fez arte. Aí a Helena Coludy disse assim, o que é isso? Ela disse um beija-flor. Na hora a Helena Coludy fez um poema para ela chamado Folclore Vivendo. Papel de bala amassado, todo mundo. Papel de bala amassado. Vocês não escutaram o mundo. Papel de bala amassado. Calma! Vamos fazer organizado. Você não quer fazer organizado? Daí não precisa editar. Você quer o som? Vamos lá. Papel de bala amassado. Papel de bala amassado. Jogado no calçamento. Jogado no calçamento. Rapidinho se transforma. Rapidinho se transforma. Em pássaro em movimento. Em pássaro em movimento. Meu filho, pássaro parado, qualquer idiota faz. Quero ver fazer em movimento. Aí essa mulher, o que ela fez? Aquele papelzinho de bala, meu, salvou a vida dela. Hoje ela tem um museu lá. Chama Museu da Garotinha Unifragio. Tudo com papel de bala. Imagina o que tem de papel de bala que demora 400 anos para se dissolver na natureza. Ela pegou e deu arte, deu conceito e vai ensinando a reciclagem. Sim. Tem coisa aberta. Fala aí. Sensacional. Coisa boa. Viu, Erling? Outra coisa. Você no Largo da Hora, todo domingo de manhã, você está lá na feirinha. Estou. É a minha religião. E você vende esses objetos lá? Tento. É? As pessoas compram. Ó, é... A maior parte, turistas, né? Um dia um menininho foi lá e fez umas perguntas assim. Que tipo de pessoa compra o seu trabalho? Eu disse, as inteligentes. Meu filho, se você não for inteligente, você não vai comprar uma caixinha de fósforo que eu transformei em pavão. Olha aí. Só que daí eu descobri que dentro da caixinha tinha um espaço para me contar uma história. Daí eu fiz uma Nossa Senhora da Luz. Já vai com a vela acesa. Você não precisa nem gastar energia. É isso aí. Aí se dá um presente disso aqui para uma pessoa que você gosta. Toda vida que a pessoa que você gosta abrir essa caixinha vai lembrar de quem? De mim ou de quem deu a caixinha? De quem deu a caixinha? Então, qual que é a filosofia do meu serviço? Qual que é? Filosofia. Levar a fé. Calma. Putz, eu demorei tanto para elaborar esse pensamento. É difícil. Você sabe qual que é a filosofia do meu serviço? A filosofia do meu serviço não é ficar mais rico em 100 reais por causa de uma caixinha de fósforo. A filosofia do meu serviço, sabe o que é? Consertar o mundo com uma caixinha de 100 reais. Aí a relação custo-benefício fica barata. Sabe como é que a gente conserta o mundo? O meu objetivo é consertar o mundo. É criar a ponta entre as pessoas. Cada vez que você separa duas pessoas se dobrou o problema do mundo. Não é? É. Daí o negócio é o seguinte, vira uma coisa afetiva. Aí a pessoa deixa virada de costas para a parede, porque beleza, você sabe que a gente não pode deixar a esposa para não cansar. Daí é a hora que chegar uma pessoa triste porque perdeu o celular, triste porque brigou com o namorado, triste porque bateu o carro do namorado, acho que foi por isso que brigou. Decisa assim, olha, seu problema, minha filha, está assim de oficina, está assim de lojinha de celular que conserta, que vende, que dá chique. Agora, olha o problema desse cara, desse idiota aqui. Ele quer consertar o mundo com um palito de fósforo. Bem, conversar com o Hélio Leites é sempre uma coisa deliciosa e também não tem tempo, né? Se a gente estiver aqui uma semana, teremos sempre coisas interessantes durante uma semana toda e ainda vai faltar tempo. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho também com a presença do pessoal da banda Namastê, que faz um reggae de primeira. Vamos lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti